Pessoal, vamos falar sobre o evento do Lula lá em Niterói e algumas novidades da campanha aqui, tá? A gente já falou sobre isso ontem, vamos falar um pouco mais porque teve mais coisa aqui. Essa notícia foi sugerida por Batman, Ancap, Mendigo Comedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, ontem a gente já falou desse caso aqui, né? Ontem foi o aniversário do PC do Bey, daí teve uma grande festa ali em Niterói e o Lula juntou lá. Só o pessoal amiguinho dele foi no centro de Niterói, que é um lugar que fica deserto, dia de sábado, né? Foi no sábado, na verdade. Fica deserto dia de sábado e daí fizeram lá o evento deles lá só com gente amiga, só com pessoal lá de sindicalista e coisa e tal, pessoal petista. Aí teve aquela foto bacana com um relógio caro pra caramba, a gente já falou disso no vídeo de ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar o link nele aqui embaixo, em que a gente fala outras coisas sobre esse caso lá do relógio de 75 mil reais do Lula, né? Enfim, mas aí teve esse evento em Niterói, só que apesar de ser um lugar deserto, o pessoal descobriu lá em Niterói, viu? E foram lá os bolsonaristas também encher o saco do Lula. Olha só, fizeram uma contra-manifestação do lado da manifestação lá dos petistas, né? Não vai ter, cara, o Lula não vai ter vida fácil nessa eleição, não tem jeito. Isso aqui, não sei como é que o pessoal ficou sabendo que haveria o evento do Lula, porque esse evento do Lula agora ele não fala pra ninguém, porque ele sabe que se falar o pessoal vai protestar, então ele não fala, fala só pro pessoal que já é sindicalista e coisa e tal. Mas já deve ter gente ali já batendo a língua nos dentes, né? Já deve ter os infiltrados lá dos bolsonaristas dentro dos petistas. E daí o pessoal ficou sabendo e montaram lá o negócio, botaram um carro de som e coisa e tal, fizeram uma apresentação lá, bandeira do Brasil e coisa e tal. E, como se não bastasse, esse cara aqui, que é o deputado, é o vereador Leonel Brizola Neto, vereador de Niterói, parece que ele atropelou uma mulher que tava com a camisa do Brasil aqui. Deixa eu botar o áudio aqui. Ele te atingiu, ele te atingiu. Ele bateu, ele chegou a bater em mim, o PM é que me salvou. Pega a viatura do pericôo, o vereador delega se. Se eu fosse o PM, ele tinha me jogado esse carro em cima de mim. Se não fosse a polícia. Eu fui o PM que me salvou, ele que me puxou a bola. O PM aqui, que me salvou a bola. Eu espero bem, o PM. Eu não sei o trabalho. Aí, ó, a cara do covarde aí que jogou... Vereador Leonel Brizola Neto, é o pior tipo de gente que tem no Brasil, né? Estão desesperados, as pessoas estão desesperadas, por isso que fazem esse tipo de coisa, né? E estão desesperados não apenas porque estão vendo que não conseguem mais juntar gente de verdade. Qualquer lugar que eles vão, o pessoal vai atrás, briga contra o PT. O PT não tem chance de voltar. E daí, estão também por alguns detalhes que, como eles estão falando aqui, de onde menos se espera o Lula tá sendo esfaqueado, que é no Nordeste, né? E chega a ser curioso, porque lembra que eu falei pra vocês há um tempo atrás, né? Que tinham várias manchetes há algum tempo atrás. O pessoal falando, não, que Bolsonaro está perdendo apoio no Nordeste, que está havendo deputados do PP e do PL que estão saindo e coisa e tal. E eu alertei pra vocês o que era aquilo. Eles queriam provocar isso. Eles queriam que outros deputados do PL e do PP saíssem, né? Do apoio de Bolsonaro, saíssem do partido. Aqueles que saíram eram aqueles que a gente já sabia que iriam sair mesmo, né? Havia, quando o Bolsonaro entrou no PL, um monte de deputado favorável ao PT. Então, a gente sabia que ia sair um monte. Ainda vai sair um monte ainda. Mas, o que aconteceu foi justamente isso. Eles queriam incentivar a sair mais gente. E não saiu ninguém. Só aqueles mesmo que já iam sair de qualquer forma. Agora, ao contrário, o que eles estão vendo é o Nordeste saindo de perto de Lula, né? Então, eles estão colocando aqui dois casos que aconteceram recentemente. O primeiro deles foi justamente do PP lá na Bahia, que o ex-secretário de planejamento, coisa e tal, que era do PP e o PT na Bahia, sempre tiveram uma relação muito grande, né? Só que agora o PP vai sair da base do PT lá da Bahia, rompeu a aliança e vai apoiar Bolsonaro na Bahia. Então, ou seja, isso é um problema pro PT lá, né? Eles têm muita força. O PP na Bahia tem muita força. E agora, também em Pernambuco, a Luísa Raiz, que é também... Ela é do PT, tá? Ela não é de partido próximo ao PT. Não, ela é do PT. Mas ela tá muito chateada. Por quê? Porque na última eleição, na disputa pela Prefeitura de Recife, tava disputando ela, que é neta do Miguel Raiz, com o primo dela, que é o João Paulo Campos. Como é que é? João Henrique de Andrade Campos. É isso daí. João Campos. Ele é da mesma família de Arraiz, né? Só que o PT apoiou ele e deixou ela morrendo na praia. Apesar dele ser do PSB, se não me engano. Não ser do PT. O PT apoiou ele. Então, ela ficou muito chateada com isso. E agora, parece que teve outros problemas aqui. O resultado é, ela tá ameaçando sair do PT. Tá ameaçando sair do PT. E iniciar uma nova força política lá. Não creio que ela vá apoiar Bolsonaro. Ela é muito à esquerda pra fazer isso. Mas o mero fato de ela tá tirando o apoio ao PT lá, já é um baque enorme pra eles. Ou seja, ao contrário do que eles achavam, que o Nordeste já era território ganho pro PT, os dois maiores estados do Nordeste, né? Que é a Bahia e Pernambuco, que são as maiores economias do Nordeste, estão apresentando um problema pro PT, né? E lembra, essa eleição vai ser muito disputada. Apoio de deputado, apoio de gente, capilaridade lá nas pequenas cidades do estado. Isso faz uma diferença enorme na hora dessa campanha, né? E aí tem uma outra coisa curiosa também nessa história toda, que justamente o Bolsonaro também fez ontem um evento, né? Eles dizem que é um evento de filiação ao PL, mas a gente sabe que foi o lançamento da pré-candidatura do Bolsonaro, no final das contas. E daí ele falou, aí o pessoal aqui tá reclamando que ele, não, que ele está insistindo no negócio da, combate à corrupção, do antipetismo e coisa e tal. É lógico que ele vai insistir nisso. Isso é a melhor carta que ele tem contra o PT. É onde dói no PT, é o problema da corrupção. Todo mundo associa Lula à corrupção. Então, no final das contas, é isso mesmo que vai ser o discurso dele. Não tem jeito, né? E uma outra coisa curiosa foi essa matéria da Carta Capital aqui. Fenômeno que contribuiu para a vitória de Bolsonaro em 2018 deve ajudar Lula em 2022. E qual que é esse fenômeno que eles falam aqui, né? O fenômeno é, quem está na frente das pesquisas tende a ganhar mais voto. É o que eu falei para vocês, gente. Essas pesquisas estão na cara que isso é estratégia do pessoal para tentar tirar apoio do Bolsonaro e dar apoio para o outro. É evidente, está mais do que claro isso. O que aconteceu com esse povo, né? Esse povo ficou assim, caramba, como que Bolsonaro ganhou? Não pode. O que a gente fez de errado? E aí uma das coisas que eles fizeram de errado na visão deles foi ter pesquisa dizendo que Bolsonaro estava na frente. Aí mais gente votou no Bolsonaro, né? E pronto, na visão deles, né? Ou seja, todo mundo sabe que tem esse efeito mesmo, né? O líder que está na pesquisa tende a ter mais apoio. Por quê? Não porque as pessoas gostem de votar em quem vai ganhar. Isso é ilusão, não é isso. É que você tem uma rede de apoio para esses candidatos. Tem um monte de gente que apoia eles, né? E se você é uma pessoa que está ali no meio do caminho e não sabe qual dos dois que vai apoiar, você tem de apoiar quem tem mais chance de ganhar, né? Porque afinal você vai ser beneficiado se essa pessoa ganhar. Se você aposta no perdedor, você não ganha, né? E é o que eu digo, não é o eleitor que vota em quem está ganhando. Isso não existe. O que existe é o pessoal do apoio, o pessoal dos vereadores, os deputados, os cabos eleitorais e coisa e tal, eles vão escolher quem eles vão apoiar. E para quem eles forem apoiar, eles vão trabalhar para aquela pessoa, vão trazer um monte de gente para aquela pessoa, um monte de voto para aquela pessoa. Esse é o fenômeno. E é um fenômeno real. A questão toda é, está mais do que claro que essas pesquisas estão furadas. Não tem lógica nenhuma você ver a diferença de tratamento do Lula na rua com o resultado das pesquisas. Está na cara que eles pararam e pensaram, não, olha só, em 2018, como que Bolsonaro foi ganhar? Não pode ganhar. Ah, não, as pesquisas estavam erradas. Eles tinham que ter dito que ele não estava na frente para ele não ganhar. E agora estão fazendo isso, estão tentando exatamente isso com essa eleição, só que não está colando, porque está todo mundo vendo que é muito furada. Essas pesquisas não têm lógica nenhuma. Então eles falam aqui que não, que esse efeito que ajudou o Bolsonaro, que foram as pesquisas, agora vai ajudar a Lula e não sei o que lá. É, meu amigo, duas coisas. Primeiro que pesquisa, nessa época do ano, faz muito pouca diferença. A gente ainda está muito longe da eleição para fazer alguma diferença nisso daí. E o que a gente está vendo é que é o contrário, que as pessoas estão percebendo rapidinho que o Lula não está com essa bola toda, não. Quando começar a campanha mesmo, que o pessoal puder colocar mesmo as acusações de corrupção do Lula e coisa e tal, é lógico, o Lula vai acusar Bolsonaro de rachadinha, de não tratar bem a Covid e coisa e tal, mas, no final das contas, esse tipo de coisa é passado. Corrupção do Bolsonaro tem? Todo governo tem corrupção, mas é o mínimo lá. E aqui, compara isso com o Estado quadrilha que foi na época do Lula. Realmente é uma coisa totalmente diferente. Isso tem tudo para chutar o PT para fora da eleição de qualquer forma. Eu ainda acho que o Lula vai sair fora antes disso. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.